E cada vez que o príncipe das trevas abre a boca, cai em contradição, é. Dessa vez ele deu uma entrevista super simples, o cara é muito simples, humilde, né? Até porque, ó, não tem dinheiro. Tomando um cafezinho com leite no copinho americano, tadinho. Eu fico morrendo de pena quando eu vejo uma cena dessa. Olha a cara aí, ó, com a boca cheia de pão. Pois é, e no meio da entrevista ele falou sobre o Mauro Cid e disse que Cid não deu dinheiro nenhum a ele. É, ele não recebeu dinheiro nenhum de joias. Mas ao mesmo tempo ele também falou que o quê? Que Mauro Cid tinha autonomia pra vender. Se sujou com a própria boca. Bora ver o vídeo? O ponto mais tenso é que na PF tem lá um diálogo do Cid dizendo, por exemplo, que um dos relógios foi vendido lá nos Estados Unidos, em Nova York, e seria dado 25 mil dólares pro senhor. O senhor não recebeu nada? O senhor não recebeu nada? O senhor disse que não recebeu nada, mas o senhor mandou o Mauro Cid vender as joias? Essa é a questão que tá pingando. Ó, já vi outra matéria aí que eu não tenho conversado com ele nem com o advogado dele. Ó, você dá folha a matéria. Dizendo que ele tinha autonomia. A verdade é que ele não tem mais saída, é. O minto está sem saída. A partir de agora ele só tem entrada. É a entrada na papuda, viu? E a Vivi adorada. A AAAAAAAA